Mendes na casa, o bebê crescido Quando criança, eu era muito mima, tô Quando criança, eu era a carinha, tô Quando criança, eu era muito mima, tô Quando criança, eu era a carinha, tô Hoje, tudo mudou Sou um homem, bem crescido Hoje, tudo mudou A família, sou bem tranquilo Ele é lo que eu não há 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 Hoje estou fora da minha panta, sou orgulho da minha mama Mamã, meu nenho lá, meu nenho lá Mamã, não te preocupes comigo, meu nenho não tá sozinho Hoje tudo mudou, sou um homem bem crescido Hoje tudo mudou, a família sua é tranquilo Ela é louca, 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 ela é lou O que vai acontecer?